Estamos aqui em Paranapiacaba Olha a cena do lugar O bagulho do banco! A gente vai chegar até aquela ponte ali, tá vendo? Meio distante Pretendemos, é? Não, vai chegar, mano, falou que vai, agora vai Aqui é a turma que tá com a gente Não sabe aí, Léo Sabe Eu não sou desonado E eu? Então não pode faltar